Excelente mastigação Sempre fui humano simples Nunca liguei pra tua ostentação Mas, joga essas notas em cima da mesa Tô tremendo No trap não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tudo é no hip hop, entenda sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai Vai morrer ou vai Vai morrer ou vai É nóis, menor É seu pai Passo a visão sem usar lupa Não preciso de ajuda Eu sou escravo da minha culpa A câmera para mas o meu foco ele nunca muda Eu não sou até crics mas eu cortei sua juba Eu sou tipo Sansão, não da Mônica Aquele lá que foi traído por Dalila A diferença é que Dalila de hoje Pode ser a cunhada ou uma briga ou uma amiga Mas faz rima aqui nessa briga Não importa porque a Bíblia transcreve O que acontece nos dias de hoje A diferença é que eu tô de coração aberto Enquanto você expressa amor só usando emoji Nunca que eu faço isso Mano você até que é monção Isso daí eu noto Você falou que é escravo da tua culpa Eu rimo embriagado Eu sou escravo do meu corpo Mas ao mesmo tempo aí meu mano Você sabe que eu dou fapa Afinal você já sabe que aqui é apenas tapa Você falou de Dalila danada Que eu te mando dali pra outro mapa Carai, já que você tava falando Uma vida infelizmente não foi cabuloso Eu tinha um cabelo grande Aparou meu cabelo Pena não sou sanção Voltei bem mais poderoso Ou seja Não importa o que cê fala Se tava falando um papo Te mando pra Valhalla Então vai rala Daqui Que cê vai entender Que eu não sou apenas um relis de um MC MC é monstro demais, certo? E ae, primeiro áudio Por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pum, bum, bum A zero E tudo que vai Nada está perdido Nada está ganho E ae, vamos animar, certo? Levanta a sua mão com o ar Emana boas mudações Ae, lá no seu banho com o Leon Ripe rap Ae Se não perdeu nada pro rap Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E aí Uou 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 Que dá até pena Cê quer sair daqui Apenas sorri a cena Que eu vim pra roubar a cena Vim pra ser os teus problemas E todos os meus problemas Eu transformo em meus poemas Ah Ah O meu poema ninguém escuta Porque eu sempre trago ele de forma bruta Gospa igual covalte e age igual recluta Aí fica de conta Uou Mas não importa porque eu sempre brigo Mano eu gosto disso De batalha e grito Mano eu gosto disso O nome é conflito Você diz Sobre Valhalla E todo esse paraíso Que tão famigerando Tá vendo os corvos voando Isso é chegada que Odin tá chegando Ai uou Porque mano eu sou o pior Não acredito em Valhalla E nessa porra eu pareço Mais com Tchala do que com Tor Ah Mas não importa porque eu tô no outdoor E sobre martelo eu não quero isso Pois o da justiça sempre é o maior Sempre é o melhor Mas eu sou cruel Por esse motivo eu só creio no céu E foda-se esse martelo e toda essa porra Porque eu sempre fui tratado como réu Uou Venceu 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 Foda-se E aí JP começa certo Foda responde Falta o bicho Foco na batalha É a ultima da segunda fonte Foco na batalha família É isso família muito obrigado aí Que ta fortalecendo o movimento hip hop Certo Aessão vai puxar o brilho do foco Só pra quem ama a batalha dos estudantes vai gritar Eita caralho, eita desgrama, certo? Só quem ama mesmo, de verdade Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes e minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Tipo assim rapaziada, máximo respeito buba Ele disse pra sorrir e acenar Eu só vejo quem cena, inclusive quem tá dentro do senado Ou seja, eu não sou um pinguim amigo Porque eu nunca tô engravatado e nem de smoke Mas eu tô sempre elegante Eu não tô sorrindo somente porque tô filmado Até porque eu tenho dente torto Mas sorriso bonito nunca vai ser sobre dentes alinhados Nunca vai ser sobre dentes alinhados Mas aqui cê vai encontrar teu corpo Cê falou sobre o teu sorriso Pena que eu sou assustador, eu sou o homem torto Cê tava até falando sobre pinguim Pena que isso daí não permite Eu tô com os pés tremendo Na real não, chama é o que nós faz um happy feat Nós faz um happy feat Mas aí cê tá ligado é conteúdo Não importa porque eu sou uma metamorfose Eu sempre mudo Mas eu nunca mudo meu papo Pois eu tenho estudo E sobre a má postura eu te mostro o conteúdo Você disse que cê é um homem torto Nem precisa falar o arrombado Sua postura já diz tudo Nunca tá porque eu sempre sigo aqui indiscreto Eu causo terror igual o homem torto Mas aí o meu papo sempre é reto Cê tá entendendo qualquer fita Eu falo Dessa minha rima tome outra dose Falo o que é Isso daí Eu sou um ambulante E o sistema sempre tá metamorfose Sempre tá metamorfose Só que rima no meu mano Eu sempre anulo Eu me sinto alagata Lá no Alice no País das Maravilhas Eu tô fumando na Arguila E no outro dia no Cazulo Mas não importa porque antes fosse Não importa porque Alice vive hoje Você não tá no País das Maravilhas Você só drogou um doce Isso que é isso daí É que eu sou o gato Por isso que eu faço o improviso Eu sou o gato do Alice No País das Maravilhas Cê pode não me ver Mas ver sorriso Mesmo assim Cê sabe uma coisa que eu falo Aqui sempre é o caminho Não importa pra onde você vai Siga o seu caminho sozinho Aí gato Cê quer sorrir? Espera Tá achando que a vida é felicidade Então age como homem Eu sou o Chapeleiro Dançando nessa terra Você é o gato Quando eu calo Aperta Você come Cê tem gato que é Que eu não tô caduco Mano eu não sou Chaves Eu tô lá em Acapulco Porque eu te ganho Não sou roupa assim maluco Nada a ver até porque Meu Manoel Falou que é falha Cê falou que tá em Acapulco Eu sou o Chaves E Tiquico da batalha Afinal Tá falando sobre seu Chapeleiro Demorou Pode pá Eu tô através do espelho E o espelho novamente Eu vim aqui pra quebrar Roda Palminha 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 Moleque é muito demais E aí Corone de rima Barulho justo e com vontade Certo? Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Barulhos, barulhos Pum, bum JP, sem finalizar Caralho Palminha Forte Obrigado.